Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Então pessoal, hoje vamos fazer a primeira aula com o frisador da Fabiana Ruiz da Florarte, tá ok? A gente vai fazer essa linda margarida, olha que linda, ficou esse frisado pessoal, muito lindo, não é verdade? Olha, nós vamos utilizar esse frisador, se você quiser adquirir qualquer um frisador da Fabiana, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do site dela, tá? O número do telefone dela também, para você entrar em contato caso você quiser adquirir algumas peças, tá? Dá uma olhadinha nos preços, tá? Pessoal, as meninas aí estavam perguntando lá no canal se eu ia continuar fazendo as aulas sem frisador. Eu vou sim pessoal, não vou deixar de fazer aulas sem frisador não, o canal vai continuar do mesmo jeitinho, não vai mudar nada, tá? Vou fazer aula com frisador e vou fazer aula sem frisador, tá ok? Então, isso não vai mudar não, gente, tá ok? Vou continuar fazendo, vou continuar mostrando para vocês o pouco do que eu sei, tá ok? Então, vamos por materiais. Olha, a gente vai utilizar aqui esse frisador. Ah, lembrando para vocês pessoal, isso aqui foi a técnica que eu achei para marcar o nosso frisador, porque aqui tem um lugarzinho de colocar o arame, só que no meu eu não vou colocar arame porque vai correr o risco de eu estragar minha peça, né? Porque aqui não é ferro, é resina. Então, eu fiz o que? Marquei aqui de tinta, para na hora da gente frisar a gente não ficar tipo procurando o lado, entendeu? A gente bota aqui, cobre tudo, então a gente fica sem saber onde é o lado certo. Então, na hora de frisar, vou mostrar a vocês como colocar o EVA aqui, ó, para não tapar essa parte e você saber encaixar certinho e aí não vai dar tempo o seu EVA esfriar, tá ok? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, o molde da folha e da sépala, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo. Vamos utilizar a tinta verde musco, essa tinta laranja, para a gente fazer esses pontinhos aqui, fita crepe, uma tesoura, uma tesourinha pequena para a gente recortar, porque é melhor do que a grande, tá? Porque as pétalas são miúdas. Isso aqui para a gente frisar a nossa sépala, um palito para marcar. Você vai utilizar aí uma prancha ou um grill, tá ok? Alguma coisa aí para você aquecer seu EVA. A gente vai utilizar a bucha também para poder frisar nossa sépala. E eu vou utilizar aqui o EVA verde, amarelo e branco, tá? O primeiro passo, vou marcar os dois e vou recortar. A quantidade de folha vai ir da sua preferência. Então, eu vou marcar e recortar e volto daqui a pouco para o vídeo não ficar tão grande, né, pessoal? Ó, marquei, tá vendo? Aí, feito isso, eu vou fazer a nevura do meio da folha, ó. Vou fazer uma marca bem funda aqui, ó. Olha. E aqui agora eu vou fazer a nevura, ó. Não precisa ser muito perto uma da outra, desse jeito aqui tá perfeito. Agora, eu vou recortar, tá ok? Recortar é fácil. Você só vai recortar aqui, ó, na marca certinha, não vai ter erro, tá? Eu volto já. Recortei. Tá vendo? Aí, feito isso, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer aqueles dentinhos, tá? Ó, você vai cortar assim reto. E aqui você vira, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Não precisa um perto do outro, ó, tá vendo? Pode ser distante. Ó. Tá vendo? Então, você vai fazer esse processo aqui de um lado e do outro, tá? Em todas as folhas. Ó, pessoal. Ficando assim. Tá vendo? Aí, feito isso, agora vamos pintar. Ó, pessoal. Você vai utilizar aí também uma bucha, tá? Ou um pincel pra gente pintar nossas folhas, tá? Eu esqueci de falar. Atrás também. E a sépula também. E aqui você faz isso, ó. Pinta lateral. Pronto. Nossa folha pintada. Ó, pessoal. Pra gente fazer nosso miolo, ó. Tirei uma tirinha de EVA, tá? Ó. Ó. Vinte e dois. Por um e meio. Então, a gente vai cortar, ó. Bem fininho, tá ok? Ó. Vai cortar assim, ó. Desse jeito, ó. Você corta aí o mais fino que você conseguir. Tá ok? Ó. Eu vou cortar todo aqui e trago pra vocês verem. Ó, pessoal. Cortei, ó. Bem fininho, tá vendo? Vou colocar um pouco de cola nessa beiradinha aqui, ó. Que sobrou, tá vendo? Que não foi cortado, ó. Eu enrolo. Ó, pessoal. Enrolei, ó. Tá vendo? Olha. Fininho, tá vendo, pessoal? Ó. Feito isso, eu vou cortar essa lateral daqui, ó. Tá vendo? Essa, essas... Essa lateral aqui, ó. Vou cortar pra deixar redondinho. Olha. Deixei redondinho, tá vendo? Vamos frisar a nossa margarida pra gente montar o minholo ali pra vocês verem como vai ficar. Tá? Vou medir aqui, ó. Vou cortar um pedaço de EVA maior do que a minha peça um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos isso. Aí eu vou cortar aqui, ó. Pra fazer a margarida, eu vou cortar duas dessas e frisar, tá? E agora eu vou esquentar. Vou deixar meu frisador na posição. Tá ok? E aqui eu vou esquentar. Eu vou esquentar deixando bem molinho o meu EVA, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui, ó. Na beiradinha, deixando aparecendo a ponta pra poder eu enxergar na hora que eu encaixar o meu frisador, tá? Ó. Eu vou fazer isso aqui porque a posição que eu tô não dá pra poder eu ficar em pé, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Mas se for peça maior, é só você colocar na mesa e soltar o seu peso assim em cima, ó. Dá uma balançadinha assim, ó. Ó, pro lado, pro outro e pro outro, tá? Ó pra aqui, pessoal. Você vê que eu nem levantei pra poder colocar o peso do meu corpo assim em cima, tá? Ó, eu sentada mesmo, tá? Eu frisei, ó. Que lindo isso aqui. Vou frisar mais uma pra você ver. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, você vai deixar a sua tampa na posição. Aí, você vai esquentar seu EVA. Tá vendo essa pontinha aqui, ó, que eu marquei? Você vai colocar o seu EVA quente aqui assim, ó. Na beiradinha pra dar pra você ver essa beirada. Pra na hora que você encaixar, ó, você saber encaixar certinho, ó. Tá vendo? Então, você, tipo, não vai vir com um pedaço do EVA e vai cobrir todo, ó. Que aqui você vai ficar procurando e não vai, ó. Tá vendo? Então, você pega aqui, ó. Ó. Coloca na beiradinha. Porque tem essa beirada toda aqui, ó. E você vai frisar a sua peça perfeita, ó. Você coloca e aqui você encaixa, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vou deixar desse lado aqui pra você ver, tá? Você vai esquentar seu EVA. O segredo também é que o seu EVA tem que tá bem molinho, tá? Ó. Esquentei. Aí, eu vou botar aqui, ó, na beiradinha. Tá vendo? Aparecendo a manchinha. Aí, eu pego e faço isso, ó. Tá vendo? Aqui, você pode soltar o peso do corpo. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Vindo, apertando assim pelas beiradas, ó. Ó pra aqui, que maravilha, gente. Isso aqui não é demais? Com a tesourinha pequena, é mais fácil de vocês cortar, tá vendo? A minha peça, eu não tiro. Ó. Eu não tiro toda aqui em cima, não. Tá vendo? Eu tiro embaixo aqui, ó. Ó. Eu venho cortando. Deixando essa dobrinha aqui, ó. Porque isso aqui vai ficar pra baixo. Ó. Tá vendo? Aí, depois de cortado tudo aí, eu vou verificar onde é que tá faltando tirar algum pedacinho, ó. Pra ficar lisinho. E aqui, essa parte, depois de você tirar toda essa rebarba aqui, ó. Você vem arredondando, ó. Eu vou cortar tudo aqui. Depois eu venho mostrando pra vocês. Olha. Ficando assim, ó. Tá vendo? Aí, feito isso. Você pega aqui, ó. E vai fazer uns picotinhos na ponta, ó. Coloca a tesoura assim e vira, ó. A tesoura pra cima de volta e corta. Tá vendo? Ó. Coloca assim e vira, ó. Tá ok? Todas as pétalas, você vai fazer esse processo nas pontas. Ó, pessoal. Fiz esse processo nas duas, tá vendo? Ó. Tá ok? Ó, lembrando que esse corte daqui, ó. Ó, esse corte, ó. Eu venho aqui até embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Eu corto até aqui embaixo, ó. Aonde eu vou colocar o miolo. Tá vendo? Eu medi, tá? Esse tamanho de miolo aqui, ó. É o encaixe certinho daqui de dentro, tá? Aqui já tá pronto. Vamos agora frisar nossa cépala, tá? Com a bucha, eu vou esquentar, ó. Vou botar o sem pintar pra cima. Ó. Vou colocar aqui. Com o meu boleador, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vai ficar assim, encofadinho, ó. Tá vendo? O encaixe certinho da margarida. E pra frisar a nossa folha, Não é muito difícil. Você vai esquentar o seu EVA, ó. Ó. Esquentou. Você vai pegar aqui, ó. Não precisa muita coisa. Com esse dedo aqui, ó. Você faz isso, ó. E aqui você dá uma envergadinha na ponta. Aqui você vai fazer todo o mesmo processo que eu faço com todas as folhas. Vai pegar aqui, ó. E vai dar uma envergadinha, ó. Ó. Que é pra ela ficar nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, pra frisar é desse jeito. Eu já fiz aqui, ó. Algumas folhas. Ó, pessoal. Agora vamos montar nossa flor. Eu vou pegar aqui, ó. O meu miolo. Já cortei aqui as laterais. Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou esquentar. Vou colocar na prancha aqui, ó. Deixar meio molinho. Ó. Deixei bem molinho. Aí eu vou pegar e vou fazer isso, ó. De leve. Porque ele tá cortado bem miúdo. Ó. Eu vou abrir ele aqui, ó. Pra ele ficar bem espalhadinho. Tá vendo? Ó, pessoal. Espalhei. Tá vendo? Deixei ele bem espalhadinho. Aqui agora eu vou vir cortando essas partes aqui, ó. Tá vendo? Essas pontas, ó. Deixando redondinho, ó. Aí depois eu venho novamente, dou outra esquentadinha e espalho novamente, tá? Eu não corto aqui no meio, tá? Eu só corto aqui as laterais, ó. Tá vendo? Aí eu venho agora e esquento novamente. Ó. De leve, ó. Tipo arrepiando assim pras beiradas, ó. Deixei ele redondinho, ó. Tá vendo? Agora, aqui no meio, ó. Eu vou cortar um pouco, ó. Tipo fazendo um buraquinho, tá? Cortando três ou quatro fiapinhos desse daqui, ó. Pode pegar o palito, ó. E fazer isso aqui, ó. Um buraquinho, tá vendo? Ó. Na hora de você encaixar o arame, você vai fazer uma dobra e encaixar aqui. Então, esse buraco vai ficar perfeito, ó. Aí, feito isso, nós vai colocar cola aqui, ó. Nessa beirada. E vai colar bem nesse centro certinho, ó. Faz isso, ó. Que é pra colar lateral. Ó. Aqui, se ficar assim, ó. Tá vendo, ó. Você puxa e coloca uma pontinha de cola aqui embaixo. No final do corte que você fez, ó. E faz isso, ó. Aqui, agora, a gente vai vir e vai colar a outra. Tá? Intercalando, ó. Procura aí a posição. Ó. Certa que intercala certinho. Ó. O meu é essa posição mesmo aqui, ó. Tá vendo, ó. Vou segurar aqui, ó. E vou abrir aqui, ó. Pra não sair da posição, ó. Vou colocar a cola aqui no fundinho. E aqui eu solto, ó. E já colei. Tá vendo? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Espalho. Pra não ficar amassado, né? Meu, 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 meu miolo, ó. Ó. O buraquinho que eu fiz aqui no meio, eu venho, ó. Faço novamente, que é onde eu vou encaixar o meu arame. Vou fazer um ganchinho bem pequeno aqui, ó. Fiz o meu ganchinho, tá vendo? Bem pequenininho. E aí eu coloco cola aqui, ó. Ó. Coloquei cola. Enchi bem de cola, tá vendo? Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer no buraquinho, ó. Que eu fiz. E vou, ó. Encaixar aqui. Ó. Na minha flor, ó. Aqui eu vou alarguecer aqui o buraquinho. Que ele vai colar lá dentro. Olha. Agora essa ponta de arame lá dentro, não tem problema. Porque ali é o que vai separar e vai ficar aquele buraquinho. Então, aqui dentro, ó. Você vai pintar de laranja. Feito isso, a gente vai vir com nossa sépala. Vai furar no meio aqui, certinho. Vai colocar cola, ó. Nessa lateral aqui. E um pouquinho no fundo também. E vai intercalar, tá? Ó. Coloca aqui e faz isso, ó. Agora, a gente vai vir com o laranja. Vou sujar aqui a ponta do meu palito mesmo. E vou sujar lá dentro, ó. Principalmente, cobrindo todo o arame, tá? Olha. Ó. Vou sujar a bucha aqui um pouquinho do laranja. E vou dar uma sujadinha nas pontinhas aqui, ó. Mas, se você não quiser também, você pode deixar todo o amarelo, tá? Ficando desse jeito, tá vendo? Ó. Aqui, agora, a gente vai isolar o nosso arame com fita crepe. E enrola bem aqui em cima, tá? Ó. Se quiser seu caule um pouquinho mais grosso, é só você enrolar duas camadas, tá? Eu vou enrolar aqui e volto. Ó. Ficando desse jeito. Tá vendo? Aqui, agora, a gente vem e pinta com verde, tá? Aí, feito isso, eu vou vir com as minhas folhas. Ó. Coloco cola aqui, ó. Fica aqui assim, ó. Aí, você vê a posição que você quer, tá? Das suas folhas. Aí, eu coloco aqui embaixo, ó. Seguro aqui. E aqui, eu dou uma puxadinha, pra ela ficar assim, envergadinha, ó. Ó. Rasguei a fita crepe, pra ficar mais fina. Pra fazer esse acabamento não ficar tão grosseiro. Aí, eu venho aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. E, insolo, ó. Logo, fazendo o acabamento aqui, ó. Pintando logo, ó. Todas, você vai fazer aqui, ó. Você vai colocando a folhinha do lado. Outra do outro. Não, nunca na posição, tudo aqui, ó. Um abaixo da outra, não, tá? Coloca assim, ó. Vai, vai distribuindo as folhas. Pra quando você for colocar no seu vaso, não ficar folha mais de um lado do que no outro, tá? Aí, eu coloco aí, mais ou menos, umas três a quatro folhas em cada galhinho, dependendo do tamanho do arame. Pra quando você colocar no seu vaso, tá cheinho de folha, tá? Ó, pessoal. Pra gente fazer o nosso botão, tá? De margarida. Você vai fazer assim, ó. Um miolozinho simples, tá? Não precisa ser grande. E só mesmo pra apoiar a nossa flor. Você cola aqui no meio, ó. Tá? Colou aqui, você vai colocar cola aqui, ó. Fazer uma dobrinha do arame, igual a flor. Ó, não precisa fazer o acabamento no miolo. Ó, você coloca o arame. Colocou o arame? Aí, você coloca a cola aqui, ó. No meio da pétala. Se você quiser, seu botãozinho todo fechado, tá? Aí, você coloca aqui. Senão, você pode colocar um pouco mais pra baixo. Ó. E aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fechar aí meu botão todo. Pode deixar ele colar bagunçado assim mesmo, tá? É uma pétala só. Você coloca aqui, ó. Também e fecha. Ficando assim, ó. Tá vendo? Aqui, agora, você vem, ó. E insola. Esse arame e pinta, tá? Ó. Ó, pessoal. Fiz seis margaridas, tá? E três botões. Ó. Fiz um... Coloquei um fechadinho e um assim, ó. Tá vendo? Eu achei que esses assim ficou um charme. Ó, pessoal. Ficando assim, ó. Ó. Eu fiz desse jeito. Mas, você pode armar do jeito que você quiser. Aí, eu vou colocar no meu vaso aqui. E trago pra vocês verem, tá? Olha, pessoal, como ficou a nossa margarida. Ó. O resultado foi esse. Ficou lindo. Olha pra isso. Ó. Todos os lados que você bota, tá perfeito. Tá? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostar, deixa aquele like, compartilha e fica aí que não é inscrito, se inscreve, tá? E eu vou deixar o link do site de Fabiana lá na descrição do vídeo. Caso você quiser dar uma olhadinha lá nos frisadores, tá? O frisado é perfeito. Ó. Se você tiver dificuldade de achar o link do site, deixa nos comentários aí que eu mando pra vocês, tá? Então, nossa aula foi essa. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.